Só lembrando que essa série é baseada no anime Death Note Pela limitação do Minecraft não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime Muitas cenas são criadas por mim mesmo, espero que gostem Temos que prender imediatamente o Kira Isso que ele tá fazendo é um absurdo É mais que um assassinato em série Mas eu não sei como fazer isso Então eu estava pensando em chamar o L Pra quem aqui é novo e não entende, não sabe quem é o L O L é nada mais nada menos que o maior detetive do mundo Todos os casos ele já conseguiu resolver Então teve um caso que ele não conseguiu resolver O problema é o seguinte Que se ele não tiver interesse nesse caso Ele não vai querer ajudar E ninguém sabe quem é o L Nunca ninguém viu o rosto dele Nós não sabemos o nome dele, nada dele Só sabemos que ele sempre ajudou dos casos mais difíceis que teve E ele normalmente trabalha um pouco sozinho Então é meio difícil o contato com ele Eu não sei muito bem pra onde começar Como nós vai achar ele Mas eu acho que pra resolver esse caso Desse série de mortes em massa Nós vai precisar da ajuda do L Alguém tem algo pra dizer? Eu aqui tenho alguma coisa pra dizer sim Vai, fala o que você tem pra dizer É, então Já que Desde quando o Kira apareceu Vários bandidos morreram Isso é uma coisa boa Mas a coisa ruim é que Não faz muito sentido isso, né Não é muito bom matar eles Do nada É, detetive Isso é errado Nós que tem que fazer a justiça Não é batando quem resolva A única coisa estranha Ah, mas a criminalidade caiu muito depois disso, vai É Eu só posso até concordar com você Mas A coisa estranha é que Todos esses presos que morreram Estavam no corredor da morte E o correto é um corredor julgar Não uma pessoa alheia Então temos que descobrir imediatamente Qual é o paradeiro desse Kira E como ele faz isso Nós precisamos urgente A ajuda do L Porém não sei O que fazer Só bem gisto Ninguém tem mais dúvida É Eu acho que só o L mesmo Pra resolver isso Prazer, cavalheiros É o Atari O cara mais próximo do L Sério? Isso Eu tenho uma coisinha muito importante Pra dizer pra vocês O L já está resolvendo esse caso Mas já? Já Ele se interessou muito Muito nesse caso Então ele está verificando E achou muito interessante Então ele topou em ajudar vocês Mas Pra isso ele vai precisar Da ajuda De cada um de vocês Quem mandou eu falar essas palavras E vir aqui Foi o próprio L Eu não vim por conta própria O L também tem uma palavrinha Pra vocês Ele tem várias coisas a dizer Interessantes No que que vocês vão ter que ajudar No caso Eu já vou dar uma resumida Aqui pra vocês O L desconfia Que o Kira Está no Japão Aqui em Tsubuya mesmo Então ele vai pedir Como ele desconfiou assim? Pelo A origem das primeiras mortes Veio daqui Então ele está desconfiando Que está aqui O Kira E ele Vai pedir ajuda Pro seu departamento Do Japão Porém eu estou vendo Que o seu chefe Não está aqui No momento É Então você vai ter que dar Esse recadinho pra ele Que o Kira Vai querer ajuda Do seu departamento Mas vamos Eu acho que esse vai ser O caso mais difícil Pro L né Você acha? Eu já não sei responder Garoto Infelizmente o L Ou felizmente É uma pessoa Muito inteligente Se ele está achando Que é aqui Que é o criminoso Está aqui com certeza Ele vai dar um jeito De descobrir Provavelmente Ele vai jogar o jogo Do próprio Kira Eu vou explicar rapidamente Pra vocês Antes de passar a mensagem Do L Se você analisar As primeiras mortes Foram todos aqui Aqui no Japão A primeira E esse tal de Kira Se for verdade O boato Ele está matando Os criminosos Mais Famosos E cruéis Como será que ele faz isso? Não sabemos Porém Por um lado Ele pode ser visto Como um herói O problema É que isso É Não é uma justiça Como ele pensa Ele está pensando Que é um deus Mas não é assim Que resolve a justiça Não é matando Matança Traz violência E violência Traz mais e mais Violência Isso gera um círculo De ódio E o mundo Vai se transformar Em um caos É Acho que isso é verdade Porque quanto mais Tempo passa Mais A gente está morrendo Por ele Agora a sociedade Pode estar Digamos Bem Está em uma paz Maior Mas Como nós podemos Confiar no Kira Se ele mata Um presidiário Que é bom Mas por que Ele não pode fazer Isso com o inocente Também Para o bem dele É isso Que o Wesley Vai testar Praticamente Ele vai querer fazer Uma entrevista Falando que Descobriu o paradeiro Do Kira E se o Kira Estiver aqui Ele vai dar Alguma resposta Tanto quando Aquela pessoa morrer Ou não sei O que ele vai fazer Mas enfim Vamos ver O que o Kira Tem a dizer Sim Olá Para quem não me conhece Eu sou o L E antes de mais nada Eu resolvi ficar com este caso Pelo simples fato Que achei muito interessante Aliás Eu confesso para vocês Que provavelmente Vai ser um dos casos Mais difíceis Que eu já peguei E eu vou precisar De ajuda De todos Que estão presente aqui Principalmente Do departamento Japones Por que vocês Estão me perguntando Pelo simples fato Que eu desconfio Que Kira Está no Japão Pelo fato Dos primeiros ocorridos Então eu vou precisar Da sua ajuda E principalmente Eu preciso saber Do horário Que foi A primeira morte Isso é muito importante Para mim E tem outra coisa Que eu vou precisar De ajuda De cada um E com certeza O Kira Vai morder A isca Ai Finalmente Já consegui Eliminar Vários criminosos Importantes Agora eu acho Que eu posso Dar uma descansada E Eu estou fazendo A limpa Como você pode Fija Que eu estou fazendo A limpa Até que A cidade está Mais Segura E não sei se você viu Fizeram Um site Aqui para mim Com o nome Kira Então eu estou sendo Conhecido Como Kira E isso é bom As pessoas Se você parar Para pensar Elas tem medo Da sociedade Por que Que elas Mandam mensagem Para mim Nesse caso Nesse site Que é oculto Porque as pessoas Elas estão em um ciclo Que elas tem medo De dizer Que um bandido Merece morrer Que um criminoso Tem que ser Tem que morrer logo Então elas estão Feliz Que eu Nesse caso Que elas Colocaram o nome Como Kira Que significa Assassino Está fazendo Essa limpa Porque os policiais Não fazem isso Então eu estou fazendo isso E as pessoas Começaram a me Idolatrar Eu sou como se fosse Um ponto seguro Dessas pessoas É engraçado Isso Kira Você já falou Para pensar Se alguém Parar para perceber Isso Que isso está sendo Muito seguido O que você vai fazer Primeiro Que é Uma hora Ou outra Eu sei Que nesse caso A polícia Vai descobrir Mas Você não tem Nenhum plano não Meu plano é simples Meu plano é simples Eu sou um estudante E eu sou um estudante De alta classe Tiro nota muito alta Então Eu sou basicamente Uma pessoa que tem Um grande futuro Eu posso simplesmente Queimar O Death Note E falar E falar que era apenas Um diário meu Que eu não queria Que ninguém Lisse o que estava Escrito nele É simples Ó Você toma cuidado Porque se alguém Tocar nesse caderno Ela vai poder me ver também Como assim? Se ela tocar no Death Note Ela vai poder te ver também? É Um simples toque só E ela pode me ver Agora que você me fala Uma coisa tão importante dessa Sendo que minha irmã E minha mãe Sempre entram aqui no quarto Cuidado então Sabe disso Eu tenho que começar A tomar mais cuidado então Porque isso pode ser Não perigoso Mas Sim Pode ser perigoso Se alguém te ver Pode acabar com todos Os meus planos Eu acho que você deveria Ter um plano melhor Do que esse De estudante Viu? Ah Não Aqui nessa sociedade Japonesa Como eu sou um aluno Que só tira A Sempre está em primeiro Nas notas Eu sou bem visto Nessa cidade Como uma pessoa Certinha Uma pessoa que está No padrão De ser alguém na vida Então eu posso usar isso Ao meu favor E fora Que Eu tenho uma fonte De conhecimento Muito importante Que fonte? Não sei se você sabe Mas meu pai Ele que cuida Do departamento Aqui da polícia Do Japão Então É mais difícil Ainda Eles desconfiarem De mim E é muito fácil Eu descobrir O que eles estão fazendo O que eles estão Precisando Por isso que eu consigo Tantos nomes De criminosos Tão fáceis Eu Hackei o computador Do meu pai E pego todas as informações Necessárias Por enquanto Não saiu Nenhum boato De mim lá De Kira Alguma coisa assim Eles só estão Descobriram já Perceberam que tem Uma coisa errada Mas ainda não nos confiaram Nada Então eu acho Que vai demorar muito Para eles perceberem Mas quando eles perceberem Eu já vou estar preparado Para o que acontecer Mas Mas e se Um filho De algum policial Vê esse tal Kira E falar Para ele E ele fala Para a polícia Mas o Kira Sou eu Então Você falou que Ninguém sabe Nada de Kira Ou você E se alguém Vê Um policial Acho bem difícil Eu vou começar A tomar mais cautela Também Eu acho Sinceramente Que eu acho Bem difícil Mas com certeza Eu vou estar Muito preparado Para isso Aliás Eu vou me tornar Um novo deus Desse mundo Pode ver As pessoas já estão Me idolatrando E agora Eu não estou mais Naquele tédio É? É Agora está Digamos que Um pouco divertido Fazer isso Antes eu vinha Da faculdade Deitava Ligava o computador Fazia nada De nada Estudava e dormia Agora Eu limpo O mundo O mundo? É Todos os criminosos Estão eliminando Agora Eu tenho que pensar Um pouco melhor Conforme as suas regras Que você falou Em 6 minutos E 40 segundos Eu tenho que escrever A causa da morte De uma pessoa Todas as mortes Agora Até agora Eu fiz Escrevi em 40 segundos Só para ela ter Uma morte De ataque cardíaco Eu acho Que é melhor Eu mudar Esse tipo Porque senão Vai ficar muito Na cara Muitos criminosos Estão morrendo Só de ataque cardíaco Então está na hora De eu começar A pensar em algumas Coisas melhores Mas eu também Quero testar Até onde Essa polícia Vai chegar Mas eu duvido Muito que eles Vão me descobrir Eu tomaria Cuidado Eu sou o líder Da Interpol Eu comando Uma força Tarefa Internacional Da polícia Todas as polícias Do mundo inteiro Estão em minhas mãos Eu me chamo Lind L. Taylor Ou mais conhecido Como L E eu vim Desafiar Você Tira Essa transição É internacional Então eu sei Que em algum lugar Do mundo Você está Me vendo E eu pronuncio Novamente Tira Um desafio Para você Isso que você Está fazendo É errado E cruel Eu sei Que você está Matando Os criminosos Mais violentos Do mundo Mas quem Deve fazer Isso É a justiça Aquelas Pessoas Já estavam Condenadas E isso Que você Está fazendo É totalmente Errado E eu falo Aqui novamente Kira Eu Lind L. Taylor Mais conhecido Como L Te desafio Eu duvido Você me matar Agora Porque Eu vou Te caçar Até que eles Foram um pouco Mais rápido Então O L Está Atrás De mim O famoso Detetive É óbvio É óbvio Que eu vou Jogar o jogo Dele Só Que ele Não percebeu Uma coisa Eu sei Quem ele é E ele Falou o nome Dele Para mim E eu Tenho O poder Do Death Node Eu vou Acabar Com ele É simples Eu não preciso Ter medo Eu matando Ele Não vai ter Mais ninguém Para me perseguir E eu posso Continuar Fazendo a limpa Porque Essa é Minha justiça Ai ai Lind L. Taylor Você foi Digamos que Burro Veio Na TV Mundialmente Deu a cara A trapa Para enfrentar Eu Okida E o que você Vai fazer Agora É óbvio Que eu vou Eliminar ele E eliminando ele Não vai ter Mais ninguém Que possa Me enfrentar É simples É só isso Eu tomaria Cuidado Agora é só Eu esperar 40 segundos E Pronto O Lily Ellen Taylor Vai estar Morto Isso aqui É muito Divertido Você se diverte Matando as pessoas? Muito Que possa Entrar no meu caminho Porque essa é Minha justiça Não, não, não Não, não Pera, pera, pera Isso Pelo jeito Kira Você caiu Na armadilha Parece que esse Ele foi mais esperto Do que você E aquele que você matou Era um criminoso Onde nunca foi divulgado Na TV E na mídia Essa transição Não estava passando Internacionalmente Ela estava Especificamente Na cidade Subluia Agora eu sei Que você está Nessa região Eu vou te caçar Kira E eu vou te mostrar A verdadeira Justiça Que Ele sabe também Onde eu estou Cuidado Que eu estou em Subuya E agora? Interessante E agora? Agora os verdadeiros jogos Começa Eu Vou matar O L O verdadeiro jogo Começa E eu vou precisar Da sua ajuda Até a próxima E aí E aí Tchau, tchau.